Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Tamo chegando na área, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o novo caminhão mais potente do mundo, o chinês Shaqman, que com 800 cavalos ultrapassou o consagrado modelo da Scania 770. Não é pouca coisa não, hein? Mas antes de falarmos sobre a história desse caminhão, gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, assim como nós, que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho, porque você tá ligado que isso ajuda muito o nosso trabalho, né? Fechado então? Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Bom, um dos principais atrativos de um caminhão, talvez até mesmo o principal, é a sua potência. Afinal, quem é que não fica impressionado com aqueles caminhões que apresentam uma força absurda para a sua época? E com isso, o posto de caminhão mais forte do mundo sempre foi um lugar muito disputado por todas as montadoras. E esse título normalmente sempre esteve nas mãos de montadoras europeias, como Volvo e Mercedes. Isso porque o continente tem uma maior tradição na construção de caminhões. É claro, porque tem maior poder aquisitivo que as outras partes do mundo. Mas, no final de 2022, a soberania europeia acabou sendo retirada desse carro. Isso porque o atual caminhão mais potente do mundo pertence ao país que mais cresce sua economia nos últimos anos. A China, com o Shekman X6000, que como já comentamos, tem 800 cavalos. O engraçado disso tudo é que, pouquíssimo tempo atrás, na FENATRAN de 2022, a Scania havia anunciado que o 770, que até então era o caminhão mais potente do mundo, chegou ao Brasil. Ou seja, foi basicamente ele chegar ao Brasil que agora já existe um modelo mais potente que ele. A Shekman é uma das principais fabricantes de caminhões da China, que está presente em vários países e já tentou, inclusive, entrar no mercado brasileiro, importando alguns de seus modelos. Mas, na época, nosso mercado ainda tinha muito preconceito com os caminhões chineses, por conta da desastrosa passagem da Sina Truck por aqui. Por falar nisso, você confia em caminhões chineses? Conta pra gente aí nos comentários. Bom, mas voltando ao X6000, ele foi apresentado em dezembro de 2022 e, no momento desse vídeo, já foi encomendado por algumas empresas chinesas e russas. Embora o seu valor não tenha sido divulgado, é bem seguro dizer que esse é um modelo consideravelmente mais caro que todos os outros caminhões da marca. O caminhão foi equipado com o motor chinês Weixai WP17H800E68 de 16,6 litros e com a tão comentada capacidade de girar 800 cv e 383 kgfm de torque. Junto a esse motor tão potente está uma caixa de transmissão automatizada Fast Gear S16AD com 16 velocidades. Nessa fase inicial, o caminhão está sendo disponibilizado apenas na configuração 6x4 e, por ainda estar nessa fase inicial, ainda não foram divulgados planos para a distribuição do caminhão em outros países, fora China e Rússia. Mas, claro, o título de caminhão mais potente, sem sombra de dúvidas, é muito atrativo e pode chamar a atenção de vários clientes em países que a Checkman ainda não está presente, como o Brasil, por exemplo. O que você acha? Acha que seria interessante um retorno da marca aqui no Brasil, principalmente com esse modelo? Eu, pessoalmente, acho que isso não está nos planos da empresa e que, mesmo se estivesse, muito dificilmente daria certo, porque, mesmo que potência e qualidade mecânica não faltam para o modelo, não podemos dizer que ele se adaptaria às nossas estradas e, claro, toda essa potência traria gastos enormes, fazendo desse caminhão muito caro, o que dificultaria ainda mais a entrada da empresa em nosso mercado. Mas essa, é claro, é apenas uma opinião. Conta pra gente aí nos comentários o que você acha, qual é a sua opinião. Mas, bom, voltando ao assunto, você se enganaria em pensar que o modelo se destaca apenas por conta de sua parte mecânica. Isso porque, como vocês podem ver, também é um modelo muito bonito, com uma frente futurista, metálica e com uma iluminação LED que combina perfeitamente com o restante do design. Quanto ao interior de sua cabine, o caminhão também não decepciona em nada. Isso porque conta com um espaço amplo, confortável e luxuoso, com volante multifuncional, bancos de couro da melhor qualidade, freios de mão eletrônico e muitos outros recursos para facilitar a vida do caminhoneiro. No início do nosso vídeo, comentamos que, durante toda a história, os caminhões mais potentes do mundo eram europeus. Isso porque, de uma maneira geral, a Europa sempre gastou muito dinheiro no desenvolvimento de seus modelos rodoviários e isso fez com que, claro, eles, de certa forma, dominassem o mundo. Tanto que, em todos os países, existe pelo menos uma marca europeia vendendo caminhões. Enquanto os caminhões orientais, como japoneses e chineses, basicamente vivem em seu comércio local, com uma dificuldade muito grande de exportar caminhões para grandes países. No entanto, a economia da China tem se destacado muito nos últimos anos, com o país, inclusive, sendo apontado a se tornar uma das maiores potências do mundo já nos próximos anos. E o fato dela ter criado o caminhão mais potente do mundo é também uma mensagem de que, no futuro próximo, também vai ter interesse em levar seus caminhões para o restante do mundo. Mas se você acha que a China consegue exportar caminhões para grandes países, e o que achou do Shekman X6000? Conta pra gente aí nos comentários o que você achou disso. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha e clique no sininho. E foi isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.